Boa tarde, início de noite, começando o Radar, um mês de junho e mais uma semana aqui pela TVE, chegando a sua casa pelo nosso sinal digital, também chegando no teu tablet, celular e outras maneiras que tu tem de acessar esse sinal. Já abrimos o programa de hoje com um clipe da produção musical Independente Gaúcha. A gente assiste ao vídeo da música Domitila, da banda Lítera, que está lançando o EP O Imperador. Depois de A Marquesa, que foi o primeiro EP lançado no ano passado, o grupo de Porto Alegre apresenta a convivência do romance vivido entre Dom Pedro I e Domitila. O Imperador traz a visão de Dom Pedro I sobre as cartas trocadas com a Marquesa de São Paulo e o famoso relativo no site da banda, ulitera.nuz.br. A Lítera faz show de lançamento do EP, do EP Amanhã, dentro do projeto República do Rock, no Teatro Renascença, a partir das 19h, juntamente com a banda Os Fantomáticos. Confere aí o clipe de Domitila. O Festival Escolar de Cinema é uma das ações do Programa de Alfabetização Visual, iniciativa que visa aproximar o cinema do contexto escolar. Neste ano, o projeto entra na sua sexta edição, né? Com a expectativa de atingir 10 mil estudantes e professores de escolas municipais e estaduais de Porto Alegre. A Juliana Costa, que está aqui do meu lado, é a produtora do Festival Escolar de Cinema, está aqui conosco para nos contar um pouco mais sobre esse projeto. Projeto que está cada vez crescendo mais, né? Está super interessante ter se firmado, né? É, isso. Ano passado eu estive aqui, né, também falando sobre o festival, estava na quinta edição. Esse ano a gente ampliou. Então, a gente está com uma sala de cinema a mais, além da PF Gastal e do Cine Bancários, a gente está com a Sala Redenção, dentro do campus da universidade. E a gente ampliou as vagas para a rede estadual, principalmente para a faixa etária do ensino médio, porque a rede municipal não abrange muito nessa faixa etária. Então, a gente ampliou todas as vagas para a rede estadual. Bom, esse é um projeto que, na realidade, ele começa um pouco antes da exibição desses filmes, né? Com a preparação dos professores. E queria que tu falasse um pouco sobre o projeto como um todo, antes dele chegar na questão da exibição dessas três salas aí. Certo. O Programa de Alfabetização Audiovisual, ele está na quinta edição. O Festival, na verdade, ele é uma edição anterior, ele começou antes, né? E ele é uma série de ações que servem para aproximar, então, a escola do cinema. Então, tem ações de produção, oficina de realização dentro das escolas. Tem formação docente, né? Cursos para professores. Tem o festival. Tem uma amostra Olhares da Escola, que a gente exibe na sala PF Gastal, a produção dos estudantes, né? Que eles realizam. Para o festival, então, a gente faz uma semana antes. A gente faz umas sessões preparatórias para os professores, que os professores podem ir. Assistir os filmes com antecedência. E, enfim, as sessões são comentadas, né? Esse ano foi o Marcos Mello, que é programador do festival junto com a Bia Barcelos. O Leonardo Bonfim, que é programador da sala PF Gastal. E comentam os filmes e os professores podem conversar entre eles também sobre possibilidades de desdobramento dos trabalhos com os filmes em sala de aula, né? Interessante que você tem dois críticos de cinema trabalhando aquele olhar mais direcionado a toda a questão técnica e de conteúdo dos filmes. Para que esses professores possam não só levar isso, mas também pensar como se for ver com conteúdo pedagógico para a criançada, né? Para a priorizada. Exatamente. Essa ideia. A ideia é que não seja apenas o meio do cinema. Não que o meio do cinema seja pouca coisa, que não é, né? Uma experiência bem diferente, assim, para quem não está acostumado. E mesmo para quem está, porque é bem, é uma experiência muito diversa da gente assistir o filme em casa, no computador, na TV. Mas é que a nossa ideia é que esse meio do cinema possa se desdobrar em projetos em sala de aula, né? E essa visão de uma crítica especializada, enfim, a gente acha importante dentro da reflexão mesmo sobre os temas e sobre questões formais, né? Das obras que podem ser trabalhadas, assim, porque uma peça audiovisual, ela tem muitas possibilidades de desdobramento, né? A gente consegue levantar algumas. É claro que cada professor vai trabalhar dentro da sua sala de aula com questões que achar mais pertinentes, né? Com aquele grupo. Mas a gente tenta sempre levantar algumas sugestões, algumas possibilidades, alguma coisa que os professores não pensaram. E eles mesmos trazem ideias e trocam entre eles, né? Bom, o cinema, como qualquer forma de arte, pode ser pensado em vários níveis de interpretação, né? Acho interessante quanto mais a gente instiga essas interpretações. A gente vai, tipo, assistir qualquer coisa, mas sair pensando. Pô, interessante isso. O que isso tem a ver com o meu mundo ou tem a ver com possibilidades de mundo diferente? Eu acho que isso aí é fabuloso, né? Nesse sentido, né? É isso que eu tava falando, assim, exatamente. Que o cinema, ele permite várias camadas de entendimento, né? Várias camadas de identificação. Então, às vezes, a criança, o adolescente, ele vai se identificar com algumas questões, com outras não. E a gente costuma dizer, assim, brincar que, às vezes, é melhor quando eles saem da sessão, assim, um pouco incomodados, que não gostaram muito do filme ou gostaram mais ou menos, porque tu tem alguma questão ali pra trabalhar, pra desdobrar, né? Às vezes, pode ser até melhor do que sair muito, assim, de ter sido uma experiência muito fácil, né? E tu não ter algumas questões também pra trabalhar em cima. Por exemplo, o que a gente tava falando agora, O Menino e o Mundo, né? O filme do Ali Abreu, ele é um filme que ele tem muitas possibilidades de interpretação. Então, ele é, assim, eu entendo como um filme que pode ser trabalhado com crianças bem pequenas, assim, porque tem questões formais que se aproximam muito do universo delas, né? Tem um traço mais de desenho infantil. É, e é bem colorido. Tem a questão da trilha também, que eles ficaram encantados com a trilha. E, bom, tem questões adultas mesmo, né? Muitos adultos se emocionam, enfim, tem muitas possibilidades. Esse é um dos filmes que já tá saindo de cartaz, mas a gente tem filmes bem interessantes, filmes, inclusive, que estão em cartaz no circuito comercial, que um filme em questão, né, que tá em cartaz comercial, que também tá dentro da amostra, né? Isso, a gente ficou bem feliz de conseguir trazer esse filme também, que é Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que é um filme que foi premiado agora no verão, no Festival de Berlim. E a gente conseguiu exibir ele no festival, concomitantemente com a exibição comercial dele. Então, ele tá em cartaz aqui em Porto Alegre. Eu não vou dizer em que salas que ele tá, porque eu não sei de cabeça, assim, não vi, mas é muito legal, assim, a gente dá essa oportunidade, né, pros jovens das redes públicas de ensino, um acesso gratuito, com transporte garantido pelo programa, num filme que tá passando, enfim, em salas de shopping center. Bom, e segue essa programação, e agora as pessoas que, quem já tá agendado, tá, e quem não tá agendado, não consegue, tem que esperar a próxima edição do festival? É, exatamente, infelizmente. É isso, a gente tá na última semana já, foi muito legal, assim, foi muito bacana mesmo, foi um festival muito grande, a gente cresceu a equipe, cresceram as salas, cresceu a abrangência, e as faixas etárias, enfim, e a gente tá muito feliz, assim, a gente tá já numa fase de conclusão, mas ano que vem tem mais, e quem quiser, tem informações de primeira mão, né, pode acessar o nosso blog, alfabetizaçãoaudiovisual.blogspot, e nossa página do Facebook também, e aí fica por dentro de todas as ações do programa. Bom, depois de cinco edições, chegando agora à sexta edição, já as pessoas já começam a procurar naturalmente, os próprios alunos já começam a saber que existe, os professores começam a procurar de uma maneira maior o festival, você tem sentido isso? Sim, a gente tem um grupo, assim, um grupo grande que cresce a cada ano, de professores cativos mesmo do programa, assim, que participam de formação, enfim, que nos procuram, que às vezes mandam e-mail pra perguntar quando é que vai ter o próximo, né, e tem, por outro lado, tem pessoas que não conhecem ainda, não fazem nem ideia, professores da rede, estudantes. Então, a gente tem bem esses dois polos de trabalho, né, Então, trabalhar um aprofundamento, assim, com as pessoas que já nos procuram, que já nos conhecem, e ao mesmo tempo ampliar o acesso do programa às pessoas que ainda podem vir a conhecer. Bom, com essa gurizada agora, com as redes sociais aí dominando, o negócio é jogar na rede social e deixar eles curtirem e pensarem nas próximas possibilidades. É, e dar sugestão de filme, né, a gente quer também sugestão de filme dos jovens, o que eles querem ver, o que eles estão assistindo pra gente, é importante também. Valeu, Juliana, parabéns pelo projeto, E olha só, nesta quinta-feira tem a primeira edição do projeto Trem Imperial com Vida, projeto criado com a intenção de unir bandas alterais de Porto Alegre e seus respectivos públicos, fortalecendo, assim, a cena independente da cidade. Os encontros vão acontecer em quatro quintas-feiras, uma por mês, e em quatro quintas, sim, quatro quintas que eu falei, feiras de junho até setembro, no Clube Silêncio, e vai contar com a participação de 14 artistas diferentes. Nesta quinta, os convidados da Trem Imperial serão a banda Suco Elétrico e o Yanto Laitano. A gente confere agora, pela primeira vez aqui no Radar, o Clipe Rei sem lançado da música Simplicidade.